Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grava, até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, 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 chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, com sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu, e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, 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 chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, com sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu, e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, com sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu, e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Tremia assim, meu Deus do céu, com sensação ruim Tremia assim, meu Deus do céu, com sensação ruim Olha aqui tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Galo Cdc, Cdp, Cdc, Cdc Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar bêbada Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar bêbada Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca, eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então me empurra, empurra, empurra Eu enchei do copo dela e ela gritando empurra Então me empurra, empurra, empurra Eu enchei do copo dela e ela gritando empurra Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua Passa a noite toda nua Me vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém ir a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E a luz sem nem ser potência Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua Passa a noite toda nua Me vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém ir a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Isso é baróis da pisadinha falando de amor Pegue seu coração pra nós É a sua presença Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Vá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Vá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando um ar na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a bola e vamos embora E vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando um ar na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela, por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a bola e vamos embora Junta a bola e vamos embora Terra Rosa Frato beau Rato Frato Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração temeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer, nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu E eu, eu sou todo o seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Galo, ct, 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 ct Pelas Paluneras do Brasil Você lembra daquela menina Que você tava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração temeu Eu só não esperava que você já me amava Se quer nenhum motivo teu Mas eu acreditava no poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita Em minha braça me beija e me cita Que eu, eu sou todo seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Vem cá, menina bonita Em minha braça me beija e me cita Que eu, eu sou todo seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Mãe 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 Mãe